Olá meus amigos e amigas do canal da Clássica Carro, sejam muito bem vindos Hoje eu vou apresentar para vocês, isto aqui é um Smart MHD motor 1.0 Ano 2011, um veículo de único dono, tem revisões feitas em oficina especializada Ele é um hatch compacto completo, vamos ver os detalhes deste veículo Ele possui faróis com lâmpadas halógenas, rodas de liga leve E uma olhada aqui no design que ele vai te oferecer É um veículo com motor 1.0 gasolina, ele é duas portas Vamos ver aqui a parte interna, você tem vidros elétricos Vamos olhar no design e no acabamento aqui do veículo Acabamento revestido em tecido Você tem os tapetes originais de fábricos Vamos olhar nos bancos revestidos em tecido Extremamente novos É um carro que apesar de ser um hatch mais compacto, ele acomoda bem O motorista, dá uma olhada aqui na amplitude que você tem Vou ligar ele aqui para vocês meus amigos, note Aqui, vou colocar a chave aqui na parte central do veículo O câmbio dele é um câmbio automatizado, dá uma olhada Porque tem mais opcionais Travamento central das portas, o som MP3 player original Possui ar-condicionado, ar-quente, desembaçador Direção elétrica, airbag duplo, frontais para motorista e passageiro Vou dar uma olhada aqui nos detalhes, no acabamento do painel desse carro É um carro de extrema qualidade Com cifreios ABS também Você que procura um veículo para o seu dia a dia Para lazer, uso diário É um carro que vai te fazer muito bem, tenho certeza Lembrando, isso aqui é um Fit Um Smart MHD Motor 1.0 ano 2011 É um veículo de particular meus amigos Então você negocia ele diretamente com o proprietário Pelo nosso sistema direct, você vai acessar vocêdicarro.com Ou entrar em contato conosco 3243-6665 Caso haja necessidade de troca ou financiamento Nós aqui da Classific carro estamos aqui para te ajudar Agora eu vou mostrar aqui o porta-malas dele Dá uma olhada como funciona a abertura Dá uma olhada aqui no espaço que ele tem a oferecer É um bom espaço, apesar de ser um veículo deste porte Note que aqui você tem outro compartimento Veículo que possui todas as ferramentas em ordem Também possui estepe, manual e chave reserva É, meus amigos, você está procurando custo-benefício, economia Um veículo para o seu dia a dia Este é o carro para vocês Está aqui um Smart MHD Motor 1.0 ano 2011 É único dono, revisões feitas em oficina especializada Ele está à venda pelo nosso sistema direct Você vai acessar vocêdicarro.com Ou entrar em contato conosco 3243-6665 Amigos, esta é a Classific Carros Negociando veículos e fazendo amigos Obrigado! Obrigado!